boa tarde boa tarde hoje é segunda feira toque na alberto lamego aqui em frente o verdes campos está na minha direita e estou caminhando aqui em sentido do cpop aqui é o sinal ali fizeram um posto agora quem mora muito tempo fora de campos não sabe a mudança que teve que algumas coisas mudaram aqui a entrada principal da UENF a gente está pela alberto lamego aqui ó tem um condomínio aqui chamado Londrina Live vou passar pela Aspen que era servo da Chevrolet agora mudou doutora Elias ali à direita um hospital veterinário aqui da UENF e tem um novo condomínio aqui ó aqui ó a Realiza tá vendo é o curumínio reserva curumínio aqui da multibraice a multibraice ali atrás do condomínio lá aqui é o Saldanha o Saldanha o Saldanha o Sepop ali é toda essa área aqui é o Sepop olha lá os refletores toda área ali é o Sepop fazendo a reforma assim lá plantando tá tudo meio esclachado o palco lá todo destruído a gente tá refazendo agora a gente vai entrar aqui na parte a gente vai entrar aqui na parte do da Presidente Keynes que é a Avenida Presidente Keynes e aí vai sair ali nos condomínios aqui ó bastante gente trabalhando aí na pista aqui é o condomínio Gaia Gaudí tá aí pessoal é mais tarde tem mais vídeo pra vocês aí não se esqueça de se inscrever e nem curtir um abraço e até a próxima ah antes de finalizar tem aqui na frente aqui o motel do Jock o motel fica ali mas aqui é o supermercado aqui ó fazendo aqui uma tem ali um depósito tem outro depósito ali ó essa área aqui está bem comercializada. Mercado, Novo Joa. Um abraço e até o próximo vídeo.